Música Esse novo julgamento do TRE trata-se de uma ação de investigação judicial eleitoral que aponta diversas irregularidades praticadas pela chapa do governador José Melo nas eleições de 2014. A acusação apresenta oito fatos que comprovam as ilicitudes praticadas por José Melo em sua campanha à reeleição. Segundo o processo, entre as irregularidades praticadas pelo governador estão o uso de imagem institucional do governo do Amazonas em suas propagandas eleitorais, suposta compra de votos em municípios do interior e reajuste salarial de servidores públicos em período eleitoral. Além disso, a ação de investigação eleitoral, julgada hoje pela corte do TRE, reitera a gravidade do caso Nair Blair, empresária que usou uma empresa fantasma para desviar dinheiro público usado na suposta compra de votos em favor de José Melo. Fato que já levou o TRE a caçar em janeiro deste ano o mandato do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. Nesse julgamento de hoje, o Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável a cassação do diploma do governador José Melo e do vice dele, Henrique Oliveira, e pede ainda que eles fiquem inelegíveis por oito anos. Caso o governador José Melo e Henrique Oliveira sejam condenados, o processo será levado ao TSE em Brasília e, dessa vez, pode haver novas eleições. Nesse momento, o relator do processo, o desembargador João Simões, está lendo o seu voto, o seu parecer, desse caso do julgamento do processo do governador José Melo. Outros magistrados ainda devem votar. O julgamento não tem hora para acabar. Orestes Litaif, para o Bande Cidade. O ministro das liderada José Melo e Henrique Oliveira O que acontece. O Rioír Música O Nego Obrigado.